Música No dia 31 de julho acaba o recesso parlamentar aqui na Casa Legislativa de Santa Maria. Com isso serão retomadas as reuniões ordinárias de comissões, as sessões plenárias e audiências públicas. Acompanhe a seguir como será esse retorno. No início da sessão, a comunidade ocupa a tribuna livre para falar sobre hipertensão pulmonar e doenças correlatas. Na ordem do dia, os vereadores apreciam um projeto de lei de autoria do Legislativo que cria campanha permanente no combate à dengue nas escolas municipais. Ainda em primeira discussão, estão previstos três projetos de lei. São eles, projeto que altera o programa Família Guardiã para crianças e adolescentes, a matéria que considera de utilidade pública municipal a Associação de Familiares Atípicos Santamarienses e o Programa Municipal de Educação Mediática a ser desenvolvido em instituições de ensino aqui em Santa Maria. A sessão está marcada para começar a partir das três horas da tarde e acontece no plenário Coronel Valença. Para sabermos mais como a Casa Legislativa está se organizando para essa retomada, conversamos com o secretário legislativo, Júlio César Gonçalves. Nós temos diversos projetos que estavam suspensos em decorrência do recesso parlamentar e agora as comissões voltam a tramitar esses projetos de leis. E as pautas das sessões agora vão começar a ficar um pouco mais cheias em decorrência do retorno deste ano legislativo. E nós sabemos que os vereadores vão querer trazer outros projetos que estavam guardando para este segundo semestre, em decorrência do último ano legislativo de seus mandatos. Legenda Adriana Zanotto